olá velho a girafa está pronta é só subir a peça que você quiser uma girafa de levanta até 5 metros e meio de 300 a 600 quilos você pode levantar essa girafa levantar peça pesada ela vai funcionar a partir de agora no motor veja bem a peça essa peça de ferro maciça deve pesar uns 50 quilos mais ou menos o controle pode subir agora vamos descer a peça e ver como está funcionando para onde você quiser a altura você regula essa peça de cima está aí a girafa pronto aqui meus amigos a nova invenção para nós não pegar peça está vendo ajudar mesmo não pode pegar não o esquema o motorzinho da área dá para você fazer qualquer serviço aqui ajuda nós fazer qualquer serviço olha o sistema ele para onde você quiser na altura tem frente aí olha um luxo está vendo eu não sofrer agora eu vou pegar ela aqui boa tarde meus amigos aqui ó estamos executando mais uma obra com a graça de Deus está aqui a girafa infelizmente infelizmente não deu para mim filmar para levantando o espigão e colocando no lugar mas está aqui ó o esquema como é que é está ali meu servente ajeitando ali Douglas está agasalhando o lugar dele ali e é desse jeito aí ó aprendi com mestre Kim ó nosso amigo é e aí vocês podem fazer para evitar de peso é uma excelente ferramenta e tem um detalhe viu se vocês quiser aprender a carpintaria pode entrar lá no canal do mestre Kim que ajuda muito mas estou fazendo um videozinho só para vocês verem como é que é o esquema está ali ó a junção né tudo bem feitinho nossa só está faltando só o servente meu acabar de ajeitar ali e está aí e o mais muito obrigado E aí